E aqui eu tenho uma peça de EVA que eu vou estar fazendo uma capa de caderneta de vacinação e a medida total dessa peça, ela tem o comprimento de 50 cm e a altura de 23,5 cm. E para início nós iremos dobrar essa peça. O EVA que eu estou utilizando é o EVA de 2 mm e vamos então dobrar ao meio. Para vincar melhor, você pode pegar a sua régua na marcação que você fez e com um palito, aqui eu estou usando essa ponta de metal, sem o grafite, fazer uma marcaçãozinha para então estar fazendo esse vinco mais firme, ok? E aqui nós encontramos o meio. Agora nós iremos medir de cada ponta, né? De cada final dessa peça, né? Contando do meio para cá, nós iremos medir 8 cm, que esses 8 cm, né? Essa parte aqui vai ser a parte final onde nós iremos prender a caderneta. E aqui faço a marcação e venho, então, com a régua e faço mais o vinco, deixando essa marcaçãozinha bem firme. E aqui eu estarei fazendo a colagem para dentro, ok? Vou fazer do outro lado também, 8 cm. Então, vamos finalizando esta parte. Agora eu estarei fazendo a colagem com a cola instantânea nessas partes aqui, vou estar passando a cola nessa parte do vinco, não tem necessidade de eu passar aqui, porque ela vai unir e então vai ser, vai efetuar a colagem, né? Bem firme, ok? E eu passei já nos dois lados, agora eu vou segurar um pouco para que a cola ela fixe bem. Vou estar fazendo também esse processo do outro lado e mostro para você como ficou. efetuei a colagem dos dois lados da nossa peça e ela ficou assim, um total de 16,5 cm de largura, e como eu já falei para vocês, a altura é de 23,5 cm, ok? E esse fica como a parte onde nós iremos colocar a caderneta de vacinação, né? A parte de dentro da peça. Agora eu estarei fazendo a decoração dessa peça. Eu fiz o corte no EVA em tom mais claro, no azul mais claro, dessas peças que iremos colocar na parte externa da nossa caderneta para uma decoração e assim ficar uma peça bem, bem fofa, né? Cheia de detalhes. Eu tenho aqui o fecho, que eu vou fazer um fecho para estar, para a cliente ela estar guardando, né? Essa peça, esse, essa, essa capa, né? E não ter o risco da caderneta ela sair ou alguém mexer, né? A criança mexer, porque o fecho, ele prende bem. Essa peça de cima, eu estarei fazendo a colagem, mas antes eu irei fazer a colagem do, dessa pecinha aqui. Vamos reservar. Eu vou estar utilizando essa peça. Eu vou estar utilizando essa peça. Eu vou estar utilizando essa peça. Eu vou estar iniciando a colagem dessa peça, vamos dobrá-la ao meio e assim posicionando para primeiro momento eu vou estar colando a parte central para fixar essa peça. Vamos posicioná-la dessa maneira. Música Reforçando de um lado, reforçando do outro. Música Sempre pressionando para que a cor ela fixe bem. Música Eu gosto sempre de colocar essa base, né, essa peça aqui para dar uma firmeza a mais na nossa peça, tá bom? Mas você pode decorar diretamente na capinha que fizemos inicial, né, no caso desse azul aqui. Música Antes de finalizar essa colagem, eu preciso fazer a marcação dessa peça. E para isso eu preciso dobrar E fazer uma pressãozinha onde o meu botão ele vai pegar. Música E assim fiz a marcação e aqui eu estarei fixando a nossa peça. Música 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 E agora eu posso então finalizar o colagem. Música 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 E aqui a nossa peça, ela mudadinha. Música 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 Só pisar mais o colo. Música 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 A decoração dessa furfuriça será com um dinossauro e aqui nós estaremos colocando o nome da criança, ok? Música 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 Música